Música Amigo é o sonho, joga o som do pandeiro Amigo é o sonho, joga o sonho, joga o sonho Amigo é o sonho, joga o sonho, joga o sonho Amigo é o sonho, joga o sonho, joga o sonho, joga o sonho Amigo é o sonho, joga o sonho, joga o sonho Amigo é o sonho, joga o sonho, joga o sonho, joga o sonho Música 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 Música